Olá pessoal, muito bem-vindos. Vamos para a nossa segunda dica de direito empresarial para o exame da OAB. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renato Borelli e eu sou professor de direito empresarial aqui no GRAM OAB. Pessoal, a segunda dica é relativa ao estabelecimento e a possibilidade ou não de sua penhora. O que é estabelecimento inicialmente? Conjunto de bens corpóreos e incorpóreos voltados para a atividade empresarial, o desenvolvimento dessa atividade empresarial. E aí, é possível penhorarmos o estabelecimento? Pessoal, artigo 865 do nosso atual Código de Processo Civil confirmou o que já dizia a codificação anterior de 1973 e também manteve a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos. Artigo 865, a penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Parte final, se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, está relacionada a menor vulnerabilidade ao executado. Nós sabemos que o Código de Processo Civil, com base inclusive na dialogicidade, trouxe aí essa menor onerosidade ao executado. Mas, confirmando o entendimento anterior do nosso ordenamento, é possível sim essa penhora. E muito cuidado para não confundir a penhora do estabelecimento com o que nós temos em relação à penhora da sede do estabelecimento. Estabelecimento, mais uma vez, conjunto de bens corpóreos e incorpóreos voltados para a atividade empresarial. Natureza jurídica, universalidade de fato e não universalidade de direito. Nessa reunião de bens corpóreos e incorpóreos, eu tenho, por exemplo, todo o maquinário, móveis, a própria sede. E essa sede pode ser penhorada, Renato? Pode. Entendimento da súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça. É legítima a penhora da sede de estabelecimento comercial. Aqui no final, leia-se em empresarial, porque nós sabemos que a codificação atual adotou a teoria da empresa. Beleza? Essa foi, portanto, minha segunda dica quente para o seu exame da OAB. Grande abraço e até a próxima. Música